Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog semanal que eu propus pra vocês no último vídeo do domingo passado e vocês curtiram. Então hoje é dia 14 de janeiro, às seis e meia da tarde, sim. Só vloguei agora por quê? Porque isso é algo muito novo pra mim e eu deveria, na verdade, ter começado a semana ontem, domingo, só que eu tava num hotel maravilhoso aqui na minha cidade, que quem me acompanha no Instagram viu. E aí eu esqueci totalmente de vlogar e calma, tenham paciência comigo, isso é algo novo pra mim, então todos os dias, a proposta desse vídeo é todos os dias mostrar algum highlight, algum destaque do meu dia, pra que a gente se sinta mais próximos e vocês tenham uma noção de como o meu dia, ou melhor, a minha semana está sendo. Eu tô aqui no meu escritório trabalhando, a Salen tá aqui, ó, se espreguiçando, porque ela tava dormindo até agora atrás do notebook, né filha? E se essa lenha aparece no vídeo, é hora do quê? Você deixar o seu like, porque gatos no vídeo atraem likes, né filha? Encontrei um segundo highlight nessa segunda-feira, isso aqui não é cerveja, é uma kombucha ou kombucha de limão, gengibre e hortelã. E eu abri dentro desse pote aqui, ó, vamos ensinar meninas, se você for comprar uma kombucha, saiba que ela tem muita pressão e muito gás, então sempre abra dentro de um pote, pra você ter certeza de que não vai perder nenhum ml desse líquido precioso, que é tão sensacional e faz tão bem, eu adoro kombucha, alguém aí também gosta? Começando bem uma segunda-feira, poderia ser cerveja, mas é kombucha. Cheers! Hoje é terça-feira, dia 15 de janeiro, agora são 8 da noite, e hoje o dia foi corridíssimo, hoje de manhã a gente foi no banco resolver coisas, tomou um chá de cadeira de uma hora e pouco, aí eu fui almoçar na minha mãe, resolver coisas do Alved, que é a nossa empresa de produtos veganos aqui em Blumenau, e aí eu passei a tarde fazendo mil coisas, Bruna, como foi o seu dia? Olá, meu dia foi bem tranquilo de trabalho, eu tô com muita fome, muita fome, cara, esse tilho tá muito bom. O que a gente vai comer hoje? Chili com rapidez, é, eu compro esse rapidez aqui, ó, é integral. Será que as pessoas conhecem rapidez? Ah, eu acho que sim, né, dá pra fazer o rap, dá pra fazer várias coisas, é tipo uma massinha que você coloca na frigideira e fica muito bom. E aí eu faço um chili de soja com feijão, guacamole e sour cream, tipo uma noitezinha mexicana, eu fiz ontem e daí sobrou, e aí hoje a gente vai comer isso de novo e vamos comer isso até acabar, porque é muito bom. E essa receita da noite mexicana tem aqui no canal e também tem um post lá no blog, eu vou deixar a receita do blog aqui na descrição e vou deixar o link com o vídeo ensinando a fazer aqui no card. Essa foi a nossa terça-feira, agora a gente vai comer, tomar o banho, e ler alguma coisa, assistir um seriado. Quarta-feira, 1h45, a gente acabou de receber um hack que a gente comprou pra colocar a TV, e olha só que já entra na embalagem, sério, Salen. Não dá pra deixar essa gata sozinha, ela só pronta. Ela se empacotou junto com a embalagem, bem de boa, abriu um buraco ali e ali ficou. Salen! Quero ver ela sair. Vem, filha! Isso! Nada de se afogar aí. Eu tô gravando porque a Michelle tá lavando a louça pra gente. Vida, né? Quem vai montar? Bastidores? Quem vai montar esse hack? Eu vou. Eu vou montar. Cenas dos próximos capítulos. Adoro montar coisas assim. Mas não sei se eu vou conseguir. Se não precisar ter nenhuma furadeira ou algo assim, eu monto. Mas se precisar de furadeira, eu não vou conseguir porque eu não tenho. Eu vou ter que pedir emprestado do condomínio. Como a Bru falou, hoje é quarta-feira e o que eu fiz, trabalhei muito hoje de manhã. Teve pilates, eu tô falando com vocês enquanto eu excluo alguns e-mails, respondi e-mail. Tive que tirar um soninho hoje à tarde porque eu tava super cansada já que na noite passada eu dormi mega mal. E agora são sete e meia da noite. Tem um alarme tocando lá fora e esse alarme não para e já tá tocando há tipo meia hora. Coisas da vida, né? Coisas que acontecem. E você só fica sabendo no vlog semanal porque se fosse um vlog comum eu provavelmente não falaria sobre isso. Provavelmente não estaria com a câmera ligada agora. Eu quero muito ver se vocês estão gostando desse vlog semanal, onde vocês conseguem perceber que não acontece muita coisa no nosso dia. Só de vez em quando, né? Já que eu tenho que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, é a mesma rotina todos os dias. Mas vai que eu tô aqui, né, com a câmera e acontece algo sensacional. Então eu preciso estar sempre perto dela e vocês vão ver conforme os outros vlogs semanais forem existindo. E tá caindo o mundo todos os dias aqui em Blumenau. Porque tá muito quente durante o dia e aí a noite cai o mundo inteiro. Quinta-feira, dia 17. E o que nós temos aqui? E a Bruna fazendo foto pro Alved, na casa da minha mãe. A cara dessa torta holandesa, alemã, que a gente faz no Alved. E a gente tá fotografando pro cardápio novo. Vamos espiar aqui umas fotos que a Bruna fez, ó. Olha essa torta, que linda. Tudo vegano, maravilhoso. Ó. Super recheiuda. Essa foi. O cardápio 2019 tá sensacional, sério. Muitas coisas gostosas. E agora vai vir um pastel aqui que a Bru vai fotografar. Que sério, parece de carne. As pessoas ficam chocadas. Quando a gente diz que não é. Ai, ficou lindo. Olha os brigadeiros, que lindos. Olha que coisa mais fofa. A Bru, adorei as fotos, ficaram lindas. Gostou? Muito. Olha esse pastel. Que coisa mais deliciosa. O recheio é proteína de soja. E é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ainda é quinta-feira. A gente fez aquelas fotos hoje de manhã na casa da minha mãe. Ficaram lindas. A gente tá bem empolgada com esse novo projeto de... Dessa empresa que eu montei junto com a minha mãe, a Bruna e meu irmão. De encomendas veganas. Então se você mora em Blumenau, precisa de algo pro seu aniversário, formatura, casamento, salgadinho, brigadeiro, torta, qualquer coisa. A gente tá com o cardápio bem vasto, bem grandão. Tudo vegano, tudo maravilhoso, tudo feito com muito amor e carinho. E as faças tão ficando mara, tá tudo ficando lindo. Não vejo a hora de, sei lá, expandir pro Brasil inteiro. Já pensou? Aí eu voltei pra casa, gravei uns três vídeos. E parece que agora já é, tipo, sei lá, sete e pouco da noite, mas são cinco horas. E eu acho que o mundo vai acabar, porque, sério, tá um calor. Só que eu não posso deixar nada ligado, porque tá caindo o mundo, assim. Tá, tipo, muito raio e eu não sei como é que é aí na sua cidade. Só que aqui em Blumenau cai muito raio. Eu nunca vi disso, mas é muito perto. Porque dá uns estrondos, assim, que dá até medo. Tô sozinha em casa, tenho um pouco de medo. Pensei o quê? Eu vou ligar a câmera. Né? Oi! A Bruna escolheu o dia certo pra vir de esqueleto. Prova que foi o dia certo mesmo? Porque, cara, choveu, alagou a cidade inteira, centro inteira alagado. Ninguém andava, nem pra frente ir pra trás. E é de barco, pleníssima. Peguei um pouco de chuva? Peguei, talvez. A minha mochila tem uma poça de água aqui dentro do bolsinho dela. Olha que lindo. É uma poça. Sexta-feira, sextou, finalmente. Já, já, vocês já sabem o que eu tô fazendo, né? Vou assistir Netflix porque são sete e meia da noite, quase oito horas. A Bruna ainda não chegou, ela tá vindo de bike. E teremos uma pessoa no nosso jantar hoje à noite. Depois vocês vão ver quem é. E eu tô aproveitando pra relaxar um pouco e mostrar pra vocês algo que a Bruna fez. E eu fico chocada que essa menina consegue fazer tudo que ela quer. Se liga. A Bruna montou o rack. Ainda falta a parte de trás. Esses quadros vão sair, vai ter um painel e essa TV vai ficar no painel. Só que como precisava furar a parede, a gente não tinha furadeira. E aí a gente vai pedir pra um amigo nosso furar e tudo mais. Mas aí atrás disso aqui, desse rack que ela montou, eu adorei. Essas portinhas aqui são de correr. E aí você pode, tipo, ou deixar elas assim, ou fechar essa parte aqui e abrir essa, sabe? Bem legal. E nosso Nintendo tá ali e não tem muitas decorações ainda, porque ele é bem maior do que o outro. Ele ocupa quase que a parede toda. Mas ficou muito legal. Acho que a Bruna chegou. Oi! Oi! Tô descobri antes de fazer a chuva, né? Consegui? Cara, acabou. Começou a chuver agora. A Bruna chegou. Tipo, um segundo antes da chuva. Sério. Tá dando essa chuva todos os dias, como vocês podem perceber. O que faz? Tô meio bêbada. Eu não comia isso. Desde o meio-dia eu tô... Essa é a nossa convidada pra jantar. Amanhã eu e a Jenny vamos gravar um vídeo. Vocês vão ver em breve. Claro. Vocês vão ficar de boca aberta. É o vídeo mais solicitado do canal. Vai acontecer. A gente fez um queijo vegano que derrete. Sábado... Que dia é hoje, Bru? 19? É, 19 eu acho. Dia 19 de janeiro, às 8 horas da noite. Sim, só peguei a câmera hoje, nesse momento, porque a gente gravou o dia inteiro. Eu e a Jenny gravamos um vídeo, ainda não vou falar sobre o quê. Vai demorar um pouco pra sair, porque tem alguns outros vídeos programados. Mas vai sair. Então, esperem. Se você ainda não tem inscrito, já se inscreve no canal. Não deixa pra se inscrever mais tarde. Se inscreve e ativa o sininho pro YouTube te notificar. Pra gente chegar logo a 300 mil inscritos, né? O que vai acontecer? A gente gravou. A gente chegou em casa, depois da gravação, era tipo umas 3 da tarde. Eu fiz uns rolê. E a Bruna, com o nosso queridíssimo vizinho, o Pedro. Muito obrigada, Pedro, pela sua existência, por ter nos ajudado. Montaram o bendito do rack com o painel. E agora não vai mais ter TV pra gata fazer cair. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou lindíssimo. Ainda faltam umas decorações, porque ele tá meio branco demais. De repente um pontinho de verde, alguma coisa assim. Mas ficou legal. Se vocês tiverem uma sugestão também de decoração, deixa aqui nos comentários. Sem mais suspenses. Ó, essa é a parte de trás. Então, a TV tá ali, né? Fixada nesse suporte. Embaixo é o rack. Que eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês essa parte de baixo do rack. Mas com a TV ali ficou muito melhor, porque deu um espaço aqui em cima, ó. Aí o som ficou bem bonitinho na frente dela. E ficou assim. Aí aqui em cima eu tô pensando em colocar tipo um vasinho. Que caiu umas folhinhas, sabe? Pra baixo, pra dar um charmezinho. E as... As artes das gatas que estavam ali em cima a gente tirou e eu acho que eu vou botar aqui em cima. Pra tipo fazer essa parte aqui toda de quadros e aqui eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu não sei se a gente vai botar alguma coisa nessa parede, porque pra mim tá tudo muito branco ou não. Mas ficou bonito, não ficou? Ficou lindo, 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 lindo. Indo pro rolê. Oi. Domingo, 3h15 da tarde, eu estou editando o vídeo e pensei, olha, filmei até eu na balada, que eu achei que eu ia esquecer. Porque assim, depois de ter feito mil coisas, mostrado o rack, a gente foi pra balada. Ontem eu toquei no Factory. E as pessoas perguntam, não é se você é DJ? Não, eu não sou DJ, eu só toco nessa balada aqui na minha cidade, tipo discoteca, leva o meu pendrive e solta uma playlist. Que é muito divertido. Eu já falei mais sobre isso num vlog que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Tipo, explicando como que começou e tal. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog semanal. Hoje a gente acordou tarde, porque a gente chegou em casa, era tipo 3h e pouco. Aí a gente ficou assistindo vários vlogs da Dani Noce, que eu adoro. Ela soltou agora uns vídeos na Nova Zelândia. E eu não tinha assistido nenhum ainda, porque eu tava fazendo muita coisa. Foi ali no final do ano e tal. E a gente assistiu todos um atrás do outro, assim. Adoro fazer maratona dos canais que eu gosto. Espero que vocês façam isso no meu também. Mas isso é muito legal, principalmente quando eu descubro um canal novo. E daí, tipo assim, eu não sei direito da vida da pessoa. Tipo, eu não sei o que tava rolando. Daí eu gosto de pegar o primeiro vídeo e sair assistindo. Bem louca. Mas eu sei que tem muita gente que faz isso também. E eu até aconselho vocês. Tipo, se vocês não quiserem isso ainda, pelo menos aqui no meu canal, façam. Porque dá pra entender muita coisa. É um pouco mais da nossa vida em outros diários de rotina. E vlogs semanais. E viagens que eu fiz e tal. Tem muita coisa aqui. E aí eu agora vou terminar de editar isso. E vai coisinha de domingo, né. Ficar de boa. A Bru saiu com o irmão dela. Eu acho que depois eu vou assistir alguma coisa no Netflix. Vou tomar um chá. Vou... Não sei. Hoje não tá tão calor, graças a Deus. Porque tava pesado. Mas é isso aí. Agora eu vou começar hoje a gravar pra... Pro próximo vlog semanal do próximo domingo. E se o... Só vai pro ar no próximo domingo. Se vocês realmente me disserem nesse daqui. Se vocês gostaram. Se vocês deixaram o seu like. Porque através dos likes que eu entendo. Se vocês curtiram mesmo o vídeo. Porque o que o like é? O like é um... Uma curtida. Realmente. No vídeo. Então se você curte o vídeo. Mostra que você é o quê? Curtiu o vídeo. Gostou. E se você não tem curtida suficiente. Tipo, eu não sei se as pessoas gostaram ou não. Entendeu? Então comenta. Manda pra alguém. E tal. Que isso vai ajudar. E aí se tiver bastante like. Semana que vem continua o vlog semanal. Ainda tô estudando o formato dele. Porque eu não sei se é bom dessa forma de pegar a câmera a hora que eu achar natural. Sabe? Eu não queria fazer algo regradinho. Mas eu tô curtindo. Editar pra mim foi bem fácil. E como eu vou editar isso todo domingo. Preciso que seja um formato fácil. Mais vida real mesmo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo enorme. Boa semana pra vocês. E a gente se fala de novo no próximo vlog semanal. Lembrando que terça e quinta tem outros dois vídeos que vão entrar no canal. Terça-feira vai entrar um vídeo sobre suposições que vocês me mandaram sobre mim. Lá no Instagram. E tem algumas muito polêmicas. E eu respondi as suposições de vocês. Reagi, li, na câmera. Gravei isso tudo. Ficou bem legal. E eu espero vocês aqui na terça e na quinta também. Pra assistir outros vídeos. Um beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti